Eu sou de São Paulo, estou no curso de História da Universidade de Lusófono, em Lisboa, sou natural aqui mesmo, e queria dar um testemunho acerca do que se passa aqui dentro de esta Universidade, tanto pela simpatia dos meus professores, o apoio dos colegas, como até mesmo o horizonte que nos transmite o curso de História. Obviamente as pessoas, no dia a dia, vão se ficar preocupadas com as suas próprias coisas, que explicam isso do dia a dia, as preocupaçõezinhas, e isso, entre aspas, afunila a visão que a pessoa tem acerca dos acontecimentos e das coisas que se passam hoje em dia. Entretanto, no curso de História é algo que nos abre os horizontes, algo que nos oferece mais do que aquilo que nós estávamos à espera. Analisando, obviamente, os acontecimentos do passado, como a perspectiva do presente, mais ou menos dá para prever o que poderá acontecer no futuro. Obviamente, isto não se faz, digamos assim, nas ideias platónicas, hipotéticas, tem gente por trás de tudo isto. Obviamente, a simpatia dos professores, a dedicação dos professores também, é algo muito fundamental, uma vez que, na maioria dos colegas que aqui estamos, temos uma certa dificuldade, por causa das atividades ou de dia a dia, de nos preocuparmos e nos ocuparmos com a História. A dedicação dos professores, em transmitirmos estas boas ideias, estes são os princípios, através da disciplina, motiva-nos e incentiva-nos ao estudo. Acho que, para um aluno que tem horizontes e que quer algo a mais na vida, acho que está aqui uma oportunidade excelente e um curso digno de centrar, que vai certamente satisfazer os aceitos de todos nós.